Então, gente, ó, tá dando briga aqui, aqui em casa, gente, isso, isso é um absurdo, porque ninguém sabe o que tava acontecendo aqui, eu nunca vou perder de mim, ninguém, nessa casa, na frente, eu chumei, 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 uma falta de respeito que tem aqui na família, Então, gente, ó, o pasto daqui, esse que é o pasto, ó, tem uma com as pitanguinha ali, ó, tem uma com as pitanguinha, tá dando briga no barracão ali, né, mas elas não podem se prometer, as pitanguinhas, tá vendo as pitanguinhas, ó, tem pitanguinha, o chão de carlinhos, né, porque tem um cachorro morto aqui, Gente, tá tendo briga lá, pô, mas ela tem um barracão, não dá pra nos ver, aí o velho, né, o velho foi lá, pegou a foice, E aí, minha pessoa, não esqueça de deixar o like, falou aí, tchau!